Jornal da Cidade Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala do processo de cassação do mandato do vereador Tia Hilton aqui em Lavras. A comissão processante da Câmara já está trabalhando do caso. Tem ainda o flagrante de um homem roubando grama da base da Ponte Branca que acabou de ser reinaugurada. E eu ainda trago a previsão do tempo para quinta-feira. A gente começa o Jornal de hoje te mostrando um flagrante que foi feito na Ponte Branca que acabou de ser reinaugurada aqui em Lavras. É na divisa dos bairros Vila Alzira e Cascalho. O Erlan Araújo publicou na página dele na internet essas fotos de um homem roubando placas de grama lá no local. Essas placas ficam no barranco, na lateral da ponte, no talude. Além do paisagismo, a grama também ajuda a segurar o solo para evitar erosões na base da ponte. O homem usou uma caixa de papelão e um saco de plástico para pegar as placas de grama e nem ligou de estar sendo fotografado. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura. Eles disseram que já foram informados desse furto, que a obra ainda está na garantia. Com isso, a construtora que fez a reforma da Ponte Branca registrou um boletim de ocorrência na polícia militar. Agora, a polícia civil vai abrir uma investigação para saber quem anda roubando grama de lá e punir essa pessoa. E o processo que pede a cassação do mandato do vereador Tia Hilton aqui em Lavras continua em andamento lá na Câmara Municipal. Uma comissão especial foi criada para analisar o caso. Os membros da comissão processante se reuniram na tarde dessa terça-feira para falar sobre o assunto. A comissão é presidida pela vereadora Cristiane Costa e tem ainda os vereadores Matusalém Machado como relator e Enio Mendes como participante. Segundo o assessor jurídico da Câmara de Lavras, este é o primeiro caso na cidade com um processo de pedido de cassação do mandato de um vereador. Historicamente, a casa nunca havia analisado uma passada de constelação dessa e o procedimento do Decreto-Lei 201 é a primeira vez que está sendo operacionalizado na sua amplitude. A comissão deu início aos trabalhos na semana passada. Agora, eles vão analisar os relatórios e também rever os depoimentos que já foram dados, tanto para a Comissão de Ética da Câmara quanto para a CPI que investigou a denúncia. É isso, agora a gente deu início aos trabalhos na quinta-feira passada, no dia 27, e já notificamos o acusado, o vereador Tia Hilton, e ele tem um prazo de 10 dias para fazer a manifestação dele, solicitar qualquer que a gente ouça testemunhas, novas testemunhas, ou testemunhas que já foram ouvidas nas outras comissões. E aí, no decorrer disso, nós temos 90 dias para trabalhar e a gente vai depender de como tudo acontecer, se vamos utilizar esse prazo todo ou não. Durante essa apresentação, os membros da comissão também falaram sobre a transparência do trabalho, que vai julgar o vereador da base aliada do prefeito, que é maioria na Câmara. O objetivo da comissão é trabalhar de forma totalmente imparcial, esse é o objetivo, e eu acredito que isso não vai ter nenhuma manifestação e ter alguma interferência nos trabalhos da comissão. A comissão tem um prazo de três meses para concluir o trabalho lá na Câmara Municipal. Agora vamos falar do tempo, hora da previsão aqui no jornal. O mapa já está chegando e, segundo o Instituto Climatempo, a quinta-feira em Lavras deve ser de céu com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 12 graus e a máxima de 27. Não deve chover nessa quinta, ventos em 17 km por hora, e o clima fica muito seco, com a umidade do ar chegando em 28%, o que já é estado de atenção. Gente, a edição de hoje do Jornal está terminando, mas se você quer sugerir alguma matéria, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 988-06000, ou então chama nas redes sociais do Lavras.tv. A gente volta amanhã, tchau e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho